Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos na área de matemática Hoje a gente vai estar começando cálculos ligados a operações com fração Nesse caso a gente vai trabalhar com denominadores iguais Então um vídeo curto, bem simples, explicando como é que ocorre o processo referente a cálculo Com denominadores iguais Nesse caso aqui a gente tem essa expressão Onde temos 3 oitavos mais 1 oitavo mais 5 oitavos menos 7 oitavos Então adição e subtração estão no mesmo nível E nesse caso aqui eu vou começar da esquerda para a direita realizando o cálculo O que você tem que ficar atento? Quando você tem denominadores iguais Você vai levar em consideração uma única base Então se a gente tinha 3 oitavos mais 1 oitavo mais 5 oitavos menos 7 oitavos A gente vai deixar tudo na base 8 Então isso é possível já que a gente tem denominadores iguais A gente não vai precisar usar nenhum outro recurso Então deixando todos eles com o número de base Já informado que é 8 A gente agora vai realizar as operações indicadas aqui nos numeradores No caso 3 mais 1 mais 5 menos 7 Então realizando esse cálculo a gente vai chegar a 2 Então a gente vai chegar a 2 oitavos Então o que é ficar atento é que como é par A gente pode simplificar Então a gente pode simplificar por 2 novamente E aí no caso a gente vai encontrar 1 quarto Então esse é o resultado final Então toda aquela expressão tem como resultado final 1 quarto Ou 0,25 Então quando você tiver denominadores iguais É só deixar o mesmo valor de base E realizar as operações indicadas Isso levando em consideração a adição e subtração Em outro vídeo a gente utiliza Multiplicação e divisão Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu